O CAPÍTULO 12 DE NEEMIAS Olá, queridos amigos! O capítulo 12 de Neemias começa com a lista de sacerdotes que voltaram para Jerusalém junto com Zorobabel, quem deu o primeiro passo para o reereguimento da nação judaica. Quando não havia rei em Israel, o tempo era calculado de acordo com a vida do sumo sacerdote. Posteriormente, as genealogias tiveram por base o período de governo de cada rei. Mas, como o tempo dos reis em Israel havia acabado, o calendário voltava a ser contado como antes, com base no sacerdócio. Por isso, Neemias registra a lista de sacerdotes desde o começo da restauração, mostrando que a obra de Deus estava restaurando não apenas as muralhas e o templo, o que era importante, mas a própria maneira do Senhor governar o seu povo. Se os judeus fossem fiéis, muito mais poderia ser feito. Duas ocasiões são mencionadas neste capítulo. A dedicação dos muros e a restauração do sistema de dízimos e ofertas no templo. Esta última tornaria possível recomeçar o serviço religioso. A dedicação dos muros foi um momento de grande alegria. Os sacerdotes e levitas se purificaram e purificaram o povo, como mostra o verso 30. E duas procissões foram feitas. Um grupo foi com Estras e outro com Neemias. Eles percorreram as muralhas até se encontrar no templo, onde aconteceu uma grande celebração. O verso 43 diz No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Deus estava de volta ao seu templo, confirmando o cumprimento de suas promessas. Mas a alegria por si só não era uma reação suficiente. Para confirmar que suas palavras e músicas não eram uma mera mostra momentânea de agrado, o povo precisava se comprometer em fazer toda a vontade do Senhor, o que incluía devolver os dízimos e dar os recursos de ofertas necessárias para que o serviço do templo fosse restabelecido. Isso exigia sacrifício e seria um teste para a fé. Neemias era o chefe de Estado, mas estava tão preocupado com as leis de Deus quanto Esdras, que era o líder religioso. Aproveitando o momento, eles escolheram os responsáveis por recolher os recursos da casa de Deus, os quais sustentariam os empregados do templo, incluindo os porteiros, sacerdotes e ministros de louvor. O povo obedeceu a ordem de Deus e devolveu o que pertencia a ele. Eles mostraram naquele momento que seu amor pelo Senhor não era um mero sentimento. Do mesmo modo, hoje, Deus quer que seus mandamentos, incluindo a manutenção de sua casa, sejam levados a sério. Quando o nosso amor por Deus é genuíno, nossa obediência será vista também na administração das dádivas que Ele nos confiou. Que hoje, você e sua família possam adorá-lo com genuíno e total compromisso. Amém.